Começou? Começou? Ah moleque... Vamos se espelhar aqui... Brincadeira vai começar... Brincadeira vai começar... Brincadeira vai começar... Brincadeira vai começar... Que coisa? Olha... Que coisa aquela das aqui... Se liga a Grace... Brincadeira vai começar... Brincadeira vai começar... Ah mulher... Vamos fazer a bonde... Vamos fazer o que você falou... A subida... Eu só tenho de ser... A subida a subir a subir... Não tem ninguém aqui E ali, né? Não, 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 tio, mano É muita tecnologia, tio, mano Agora eu tô impressionado, tio Tá vendo? Tá vendo? As vezes que é mojada aí no mato, tá vendo? Tá olhando Não tem nada? Não, não tem nada Tio, mano Tio, mano Que show Tio, mano É muita tecnologia Agora eu tô chocado Tio, mano Tio, mano Tio, mano Que coisa linda Que coisa linda Que legalíssima Mas é a última mojada aqui Nervosa e fofa Uma casa Chamou a polícia Pra você, moquês A última, moquêsinho, ó Tio, moquês Tio, moquês Tio, moquês Tio, moquês Que isso Que isso Que isso Desliga o baralho Que isso